Vai colocar no seu story Essa aqui é complicada, que é pra ex Sabe aquela ex, aquele ex que fica no seu story e viveu tudo? Essa é boa, hein? Essa você vai cantar pra ela ou pra ele Pega o sol e grava o refrão, viu? Porque você é escuro, papai Essa é boa Sim, mas menino Tem o que eu faço Pode olhar Eu não vou me alquiar Agora não me perder Agora eu sou mais ele Agora, minha filha Sigo, toma, 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 toma Sigo Quando eu amo, eu amo Mas quando eu me machucar Eu tô com o roço Eu tô com o roço Eu tô com o roço Eu peguei Simbora É, mas se cansa a camarera, viu? Mandar e depois apagar, é de testão e depois deletar É a dor, não fazer a escolha certa Porque um dia que me agirou E dessa vez só você que voltou Foi mal, foi mal, agora Vou sentar no meu estômago e Tenho o que eu mostro Pode olhar, pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que vai ter Agora eu sou mais real Se voar, se voar Vai levar, levando Mas quando me machuca, eu tô com o ranço É sucesso, menino Estou com o pai E essa é nossa também Mas essa é uma liga de paquera É ZZ, viu? Cavando tudo Não sou tanto Olha como a mulher da Silana aí, menino É a única coisa, viu? Fala da noite e depois apagar É de testão e depois deletar Queimando, não fazia a escolha certa Com a mulher da Silana aí, menino E dessa vez só você que eu contou Foi mal, foi mal, foi mal Acorreceu Vou sentar no meu estômago e Nem no dia eu posso Olha, eu não vou bloquear Olha o que vai ter Agora eu sou mais real Agora eu sou mais real Se voar, se voar, se voar Eu amo, eu amo, eu amo Baixo a cor e barroa Eu não vou lançar Você tá bem na minha Vai, tá aqui O que eu posso Pode olhar Eu não vou bloquear Benço interter Agora eu sou mais real É Se voar, se voar, se voar, se voar Se voar, se voar, se voar A mesma é uma Ela garota Uma sorúnia Então kam com a易j E a nossa sorúnia Eu não tenho Eu não tenho Meio Que zero, viu? Simbora, simbora Primo do forró Gessara de prima, Gessara do cinto Para a áudio, para lá Opa, aí Olha a coisa boa, viu? Alguém aprendeu o refrão? O refrão fácil, vou ensinar Você vai gravar esse áudio E vai encostar no seu status E vai assim, olha Você tá no meu store Vendo o que eu posso Pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Pode não falar a palavrão, mas fala Cinco, toma, 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 toma Cinco, sabe por quê? Olha, vou falar uma coisa pra vocês aqui Não sei se já aconteceu com vocês Tá comigo, já viu? É bom quando tá com a gente Não é gostosinho Beijo, abraço, amassa É quando você fala Fala Foi um livramento Não praticava Porque era um lixo Mas tu já viu o lixo Não é histórico do outro? Aí fica lá Vindo nosso histórico Não fala nada Aí quando vem a gente beija Uma nega, sabe? Ou pega um cabra macho Olha o filho da puta Olha o filho da puta Olha e fala Parabéns Parabéns Tá me entendo Não é? Vocês se merecem Mas a melhor parte é não bloquear, né? Não bloqueio não, gente Sabe por quê? Agora é sério Tá brincando? Agora é sério É uma coisa muito chique que tá acontecendo hoje Nosso mundo no ser humano Porque o ser humano hoje Quando tá junto Correndo lado a lado É a lei da vontade Quando tá se vindo Se vindo pra mais, tá bom Depois Continua servindo A gente vai dividir o que serve Aí fica nos stories Parabéns Manda um carente bravo Aí você conta Você tá no meu story Vendo o que eu posto Pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais eu Se vultou Se vultou É, gente Sabe por quê? Serve pros dois Pro homem e pra mulher Maravilha Porque o mexe não serve, né? Agora essa aqui É o refrão da nossa música de trabalho, viu, gente? Essa aqui Essa é Você tá no meu story Essa aqui você vai colocar Eu não vou te bloquear Que é mais ou menos assim, ó Vamos lá, mãe Vão, Tati Essa aqui é top Segura Arrasa Segura, amigo Vamos escutar Senão eu vou te bloquear, viu? Ei Só te falei Para te me ligar Não vou atender Não quero mais falar Tati Já te falei Para te me ligar Agora Se continuar Eu vou te bloquear Agora sim, ó Será que não entende o que é? Não, não, não Você não pode mais parte do meu coração Por favor, domine mais pra mim Por favor, domine mais pra mim Dois amores Segura, domine mais pra mim Por favor, domine mais pra mim Por favor, segue o seu caminhão Será que não entende o que é? Não, não, não Você não pode mais parte do meu coração Por favor, domine mais pra mim Por favor, domine mais pra mim Por favor, domine mais pra mim Mas amanhã Essa monstra As duas Estará disponível no nosso canal do Youtube A primeira é vou sentar no meu story Que manda aquele Pra puta que pariu O importante é beber Rapa-ligado Porque é a mata de vício Mas é o seguinte Essa aqui é pros casados, viu? Isso não sai pros casados Quando tem que beber Rapa-ligar em casa Porque tem uma bela rapariga Uma bela de uma puta Uma bela de uma mulher em casa É o teu Olha só Olha só Quero agradecer ao Iono Pes Menino, muito obrigado pelo carinho Jairzinho também Os clipos, né? Muito obrigado pelo carinho Agradecer também ao Beto Produções Aqui no Instância Catareira A Eliane Tá fazendo parceria com a gente aí Na Agora Fama TV A revista da TV e na rádio Gente, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Sigam a gente lá Agora Fama TV, tá? Segue a gente também Jani Personalizados Gessé Priscila Ramos Nando Santana E Mônica Pisa Oficial Vem pra menina Seguindo pra cá